Pessoal, eu já estou na cooperativa Cicred, a unidade da Avenida Brasil, ao lado do gerente Jacques Pacheco. Já que não deu para ir ao estúdio, eu venho até a nossa cooperativa, porque é um prazer muito grande poder estar nesta agência, como também na agência da Avenida Londrina, com a minha gerente, a Charlene Sbízero. Hoje eu estou aqui porque nós temos que falar de vários assuntos maravilhosos. Pessoal, investir e ganhar, ganhador, crédito na palma da mão e mais o quê? Oi! Primeiramente, sempre bem recebido aqui, na agência da Avenida Brasil, para dar boas notícias, como sempre. Então estamos aí em fechamento de campanhas, de captação. Uma campanha que nós temos aí, que é da Central Paraná-São Paulo-Rio de Janeiro, que é a campanha Poupança Premiada, onde tivemos ganhador. Tivemos a ganhadora aqui desse mês, num sorteio semanal, de R$ 5.000. A Thalita, ela ganhou R$ 5.000, já está depositado na sua conta Poupança, acreditou aqui no Cicred. Inclusive, tem um detalhe, a Thalita é estudante. Os pais abriram essa caderneta de poupança para fazer investimentos para ela, para poder fazer a faculdade. E agora, ganhou, foi premiado a R$ 5.000, né, Thalita? Para poder somar ao valor para poder fazer a sua faculdade. Então aí a gente deseja muito, o Cicred, que você tenha sucesso aí na tua trajetória acadêmica, né, Thalita, e que você consiga aí se formar em medicina, que é o sonho dela, né, sonho dos pais, também da família. E é importante aí o Cicred estar aí contribuindo para a realização de mais um sonho, né, Thalita? Exatamente, e outra coisa, o envolvimento da Cicred Saúde e o programa da Thalita e Saúde. Thalita, beijo para você, sucesso! É isso aí, maravilha! Mas assim, pessoal, estamos aí fechando a campanha da Poupança Premiada, mas temos um prêmio de R$ 1 milhão, que vai sair agora no final de dezembro. Então você que ainda não fez o seu investimento na cooperativa em Poupança, a cada R$ 100 que você investir no Cicred, gera um cupom da sorte, e esse cupom ele participa dos sorteios semanais, sorteio mensal, e o sorteio especial agora do final da nossa campanha de R$ 1 milhão. Então podendo, né, fechar o ano muito bem, e começando em 2022, melhor ainda aí, com R$ 1 milhão na conta, né, Thalita? É o que eu mais desejo. Eu estou no páreo, hein, gente? Estou concorrendo a seu milhão. E claro, cruzar os dedinhos que a sorte venha. É isso aí. E para você que quer um investimento um pouco mais qualificado, com um rendimento um pouco melhor do que a poupança, nós temos a outra campanha que está em vigência também, que é Razões para Investir e Ganhar. Saiu agora um prêmio de R$ 50 mil para a agência de Nova Cantu, na nossa cooperativa, e temos ainda, né, o prêmio do mês de dezembro, né, de R$ 50 mil, e o prêmio de R$ 500 mil, o prêmio especial do fechamento da campanha. Então a campanha, ela vai até dia 31 do 12, então todos os investimentos que fizerem, né, no Razões para Investir e Ganhar, você estará aí participando do prêmio agora de dezembro de R$ 50 mil, que é o prêmio mensal, e o prêmio de fechamento do ano de R$ 500 mil, que vai ser a partir de janeiro. Então até dia 31 do 12 você faz os seus investimentos, e em janeiro nós temos aí o ganhador da campanha Razões para Investir e Ganhar. Métrica é um pouco diferente, a cada R$ 500 que você faz de investimento, gera um cupom da sorte, para você estar participando da campanha. Qual que é a diferença, né, Tamires? A diferença é que esta campanha é uma campanha só da Sicrede Vale do Piquiri, então ela não envolve outras cooperativas igual a poupança premiada, então somente a nossa cooperativa. E temos aí uma vantagem para você, que pode guardar os R$ 500 e guardar por mais tempo. Existe um efeito multiplicador no prazo. Então se você guardar esses R$ 500 para um mês, gera um cupom da sorte. Mas se você guardar para dois meses, são dois cupons, para 90 dias, cinco cupons, para 120 dias, dez cupons, para 181 dias, vinte cupons, para um ano, trinta cupons, e para dois anos, cinquenta cupons. Então os mesmos R$ 500, se você, né, está guardando este dinheiro para mais longo tempo, você gera cinquenta cupons da sorte a cada R$ 500. Então, dependendo do valor que você guardar, e o tempo, o prazo que você pode guardar este dinheiro, além de você ganhar na rentabilidade, onde a cooperativa vai pagar um pouco mais pelo teu investimento com mais longo prazo, você participa da campanha, e você também participa aí do rateio da cooperativa das sobras, que é o resultado da cooperativa. Lembrando que a Sicrede Vale do Piquiri, esse ano, gente, tem uma novidade muito boa, mas aí, né, o seu Jaime vai falar na nossa Assembleia no começo do ano. Mas posso adiantar para vocês que é muito boa, referente ao nosso resultado. Temos aí um resultado muito interessante aí para você que é associado da Sicrede Vale do Piquiri. Então vale a pena você participar, e aí correr o risco aí de ganhar aí R$ 500 mil, no final da campanha de razões para investir e ganhar. Então, participe conosco dessa nossa campanha. Dá tempo, gente. Vale a pena. Dá tempo ainda de você participar. Já pensou você passar o final de ano, o começo de ano com este montante? Olha, vem a calhar, hein? Assim, né, e é um momento propício, né, nós estamos chegando no final do ano, você está recebendo o teu décimo terceiro, e muitas vezes o que a gente faz, né, pagamos as contas para depois a gente dar o presente, né, e o presente, para nós, a gente sempre esquece, né, então faça diferente. Começa a pensar com a cabeça de investidor. Reserve primeiro o dinheiro para você, para a realização do seu sonho, primeiro invista em você, depois você paga as suas contas, certo? E depois você pensa no presente aí, né, das pessoas ao teu redor. Primeiro o presente tem que ser da gente, né, então a gente tem que investir em nós, e aí também uma possibilidade de você ser sorteado na campanha. Você sabe que você falou algo bem interessante? geralmente a gente pensa nos outros e não pensa na gente, né, sempre somos... Quando você lembra de você, de investir em você, fazer algo por você? É verdade. É, eu tiro sempre uma fala aí, né, que isso tem uma filosofia bem interessante. Seu Mário Gazin sempre fala isso lá na empresa dele, né, lá no Móveis Gazin, né, se você não reserva dinheiro para você todo mês, você não está se pagando, porque você está trabalhando para pagar as suas despesas, você é escravo da tua despesa, né, então você, a primeira pessoa que você tem que lembrar em pagar é você mesmo. Então reserve dinheiro para você, para que você realize os teus sonhos, porque senão a vida passa, gente, e a gente não aproveita. Guardar dinheiro somente não é interessante, existe um momento de você resgatar, você fazer uma viagem dos teus sonhos, você trocar o teu carro, de você comprar a tua casa, você tem que usufruir da vida enquanto é tempo, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que levar uma vida equilibrada, mas a gente não esquecer da gente, né, temos que, né, porque senão a gente só trabalha para pagar a conta, né, Tamires, temos que aproveitar, né, também, né, ter qualidade de vida. E essa é uma das coisas aí que a Secred Vale do Piquiri sempre, né, coloca para os seus associados. Tenha um equilíbrio, né, uma vida saudável para que você também usufrua aí dos benefícios, né. Verdade. Às vezes eu já ouvi isso muito, né, conversar com a pessoa e ela fala assim, hoje eu me dei um presente. Olha só, a gente tem que se dar presente sempre, você tem que lembrar de você sempre. Então, eis a questão aí, né, do que o Jacques falou. É, e estamos também, né, gente, chegando no final do ano, e o final do ano, né, a gente tem que, principalmente esse ano, né, pós-pandemia, a gente tem que comemorar a vida, né, que nós estamos vivos, isso principalmente, né. Tem muita gente aí que perdeu entes queridos, perdeu a própria vida e não está mais aqui conosco para compartilhar, né. E a gente sabe que vai ser um final do ano bem diferente. É um ano também, né, da gente retomar algumas reflexões, né, olhar os riscos, né, do final do ano, saber, né, que tipo, né, de aglomerações que a gente quer fazer, né, saber cadenciar algumas coisas aí para evitar, né, alguns problemas. E é uma hora também da gente valorizar o que é mais importante na nossa vida, que é a família, né. E pensando nisso também, viu, Tamires, o Cicred, final do ano, né, a gente sempre tem uma despesa extra, né, então aquele, né, que não se programou de fazer a sua reserva financeira, mas que precisa de um dinheiro extra no final do ano. Cicred está lançando aí, né, através do nosso app Cicred, que é um dos apps mais, né, premiados em todo o Brasil, nas instituições financeiras. Nosso mobile, ele tem lá agora, né, disponível para você associado o crédito na palma da mão. Isso mesmo. Você terá, né, os seus limites pré-aprovados dentro do seu aplicativo, que você pode contratar a qualquer momento. Já está aprovado, gente. É entrar lá e fazer a contratação, o dinheiro entra automaticamente na sua conta com taxas especiais para você associado do Cicred. Então, também, o Cicred, ele pensa também neste associado. Tanto campanhas para os investidores, quanto também para você que precisa de um dinheiro extra no final do ano. Vai receber a família, né, que faz tempo que não recebe, né, que por causa da pandemia também. E aí vem todo mundo aí, até aqui o Moarama, nós temos aí, né, o Natal da Asil, que o tema é reencontro. Então, quantas pessoas irão se reencontrar aqui no Moarama? Então, um dinheiro extra aí para você também, para o Cicred estar fornecendo aí para você um crédito para que você possa passar bem com a sua família no final do ano e que possa pagar aí suaves prestações aí no decorrer de 2022. Então, fica a dica, né, desse novo sistema do Cicred aí, né, dentro do próprio mobile, do próprio aplicativo, um crédito extra para você aí usufruir no final do ano. Cicred sempre com novidades. Exatamente. Sempre inovando, né, para vocês, né, a gente tem essa característica, né, de estar sempre próximo, sempre ativo, sempre aí com as agências, né, disponíveis para atender vocês e horários de atendimento diferenciado, exclusivo para associados, justamente pensando no bem-estar do associado. Falando nisso, agora para final de ano, né, quando que a Cicred fecha, quando que abre, os dias de festas? Opa, maravilha, boa pergunta, Tamiris. Temos aqui, né, no dia 24 de dezembro, a cooperativa, ela abrirá às nove da manhã e o atendimento ao público até às onze. Então, é horário especial no dia 24. Então, das nove às onze. Os demais atendimentos serão feitos através do caixa eletrônico. Então, atendimento para as duas agências, exatamente. Então, no dia 24, nove às onze, atendimento ao público. já para o dia 30 de dezembro, é o último dia útil do ano, funcionamento e horário normal, das nove da manhã às quatro da tarde. Então, horário como um dia qualquer de trabalho. Lembrando que, no dia posterior, que é o dia 31 de dezembro, ele é recesso para o sistema financeiro. Então, nenhuma instituição financeira abre no dia 31, porque é fechamento de sistema. Então, isso aí já é uma prática bancária, sistema financeiro nacional. Dia 31 de dezembro não tem expediente. Então, isso não é sicrede, é todo sistema financeiro. Então, no dia 24, das nove às onze. No dia 30, horário normal. E no dia 31 de dezembro, aí, nós estaremos aí sem trabalhar. Então, porta fechada, mas caixa eletrônica funciona normalmente. Então, se até, né, esses dias aí de fechamento do ano. Ótimo. Algo mais? Bom, Tamires, fechamento de ano, agradecer, né, a parceria de sempre, parceria do programa da Tamires, parceria de você, associado, que confiou, né, e confia na nossa cooperativa, no nosso trabalho aqui em Marama. Então, agradecer, né, por esse ano de parceria, agradecer a você, né, que está já aqui no Sicrede, e você que não está ainda, fica o convite para você se tornar parte do Sicrede, Vale do Piquiri, aqui na agência de Marama, né, peça-nos uma visita, nós temos hoje, né, um quadro de colaboradores, mais do que suficiente para fazer visitas, e permanecer com atendimento aqui para você que vem até a agência. Então, nós temos uma equipe de prospecção, uma equipe de visita que pode te atender aí no seu emprego, ou na sua empresa, enfim, te atender de forma personalizada, ou que você possa vir aqui em um horário também que o Sicrede te atende, e vai ter gente aqui para te atender normalmente. Então, sempre, né, fazemos aqui uma estrutura para melhor atender o associado, para melhor atender você. Então, que você ainda que não conhece o Sicrede, experimente a cooperativa, né, o que a gente pede sempre, experimente o Sicrede, você não vai se arrepender. Faço que nem eu, comecei com a cooperativa Sicrede, né, há 17 anos atrás, estamos juntos até hoje, e graças a Deus, uma parceria muito abençoada, no qual eu agradeço muito todos os gerentes que eu já, né, tive oportunidade de conviver na Sicrede da Avenida Brasil, e também na Sicrede da Avenida Londrina, e o nosso presidente, Jaime Embaço, que é uma rica de uma pessoa, um grande empreendedor, uma pessoa de visão, e é um sucesso, que eu admiro muito. O nosso presidente, Jaime Embaço, a sua esposa, Lucie, o meu beijo, o meu abraço, e muito obrigada, que Deus abençoe vocês, e muita saúde. E pra você também, meu amigo, o meu parceirão. Nós todos, né, Tamir, estamos juntos aí em 2022, né, um ano aí, com uma perspectiva muito boa, de crescimento, é um ano político, né, é um ano que nós vamos eleger aí, os nossos representantes, né, principalmente o presidente, né, então, estarmos aí, bem atentos, né, aquilo, as nossas escolhas, porque essa é uma escolha que vai, né, reverberar por quatro anos, né, gente, então temos que escolher bem, pra que a gente não se arrependa depois, e saber que, né, nós estaremos aqui, pra poder atendê-los aí no decorrer de 2022, pra aquilo que você precisar. Se for empresário, precisar aí fazer um investimento, precisar fazer expansão da sua empresa, estamos aí pra poder atender, pra poder também te orientar, com os programas Empreenda-se Cred, né, orientando, né, o empresário, pra fazer um bom investimento, de que forma investir, de que forma colocar a sua empresa em evidência, então, a cooperativa faz esse acompanhamento, bem como também, né, as parcerias que nós temos aí com o Sebrae, trazendo aí vários programas aí, né, que fazemos aí com os empresários, pra poder trazer conhecimento, pra que saiba melhor, né, como estar administrando a sua empresa, então, temos aí bastante coisa boa aí, pra um ano de 2022. É isso aí. Boas festas. Pra nós todos, né, sem exageros, né, gente, aproveitar e que 2022 estaremos aí juntos novamente.